ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 4 A COMUNIDADE DE BENS ENTRE OS PRIMEIROS CRISTÃOS Todos os que creram, pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer, aquele que dá ânimo. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. O que é 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 que é